Olá pessoal, como eu já disse que seria uma semana de festas, uma semana de saídas, uma semana de passeios e viagens Então ainda estou em Benguela, mas amanhã estarei no Ambro Então, eu vou filmar tudo Queria vos apresentar meu marido hoje, mas ele hoje decidiu não aparecer ainda Ele disse que eu tenho que aparecer num momento que ele vai estar muito bonito Eu não sei quando é que ele vai estar muito bonito Então eu vou vos mostrar minha viagem, como está a minha rotina Então, por hoje não é tudo Tenho muita coisa para vos mostrar As festas, vou vos mostrar quando eu sair daqui e como é que vai ser Então, continue acompanhando Olá, gente, eu te viagem Nesse momento são 5 horas Nós vamos nos preparar para o traito ano Estamos aqui No terminal E em breve Estamos lá daqui umas 4 horas E eu vou voltar a filmar Seja bem E eu vou voltar a filmar E eu vou voltar a filmar E eu vou voltar a filmar Olá, agora estamos aqui no Ambo, chegamos ontem, chegamos ontem, estamos na casa de uma prima, então agora viemos para uma, desse hotel, eu vou fumar o Ambo, primeiro, a minha região foi muito bem, um pouquinho, eu sou cansativa, um pouquinho, mas foi bem, foram poucas horas, saímos de lá às 5, chegamos aqui por volta das, falei, eu quero rir porque é o marido, vocês já sabem, já começou, o Ambo é uma cidade fresca, é mesmo muito fresco aqui, está muito fresco, até faz me lembrar da Namíbia, é muito fresco, é bonito, estou na minha cidade, vou nos apresentar, eu vou sair, eu vou dar umas voltas, então, eu vou filmar, a cada sítio que eu passar, eu vou ter mais ou menos anossado, quem nunca foi, eu amo, eu vou ter mais ou menos anossado, como é que é o Ambo, e vou nos apresentar já aqui, a piscina lá embaixo, é o meu quarto ainda não dá para nos apresentar, agora acho que já vão poder ver a minha suíte, vão ter mais ou menos anossado, como é que é a minha suíte, vou filmar, vou ver, Música A gente não sabe se fuga Hate to leave her calling torture Remember when I couldn't hold her Left her baggage for a moment I got my peaches out in Georgia I get my weed from California I took my chick up to the north Badass bitch I get my life right from the source Eu tenho o que sentir, então eu tenho certeza E em minha mão, porque eu sou de você Eu não posso, eu não posso pretend, eu não posso ignorar Você é certo por mim Não acredito que você quer saber só onde eu tenho Não, não me enriquece O que eu preciso é em minha mão Porque as coisas são bonitas Vamos apresentar o O OUICI, o restaurante Vai onde vamos passar hoje Vamos apresentar para vocês Ou seja, eu vou apresentar para vocês Porque não sei se o meu marido vai querer aparecer Então, vou apresentar para vocês E vocês vão ter mais ou menos a noção Do como é o OUICI Como é lindo o OUICI E será tudo, né? Será tudo que Será esse o meu vídeo Apresentarmos a cidade do OUICI Os meus passeios Como eu já havia dito, né? Que havia de fazer uma nova postagem Dos meus vídeos Então, aí vocês vão poder ver Eu falei da minha nova postagem No meu Facebook Que é Karina Rafael Então, para quem quiser É só ir ao meu Facebook Aí vocês podem saber Quando é que eu vou postar algo E o que é que eu vou falar Então, vocês vão ter uma noção Mais ou menos É mais ou menos isso Não tem muito a apresentar Chegou o fim A nossa viagem Já estamos no Lubito Já saímos do Ambo Uma terra linda Então, por hoje é tudo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau